Sou operário na obra do Pai Eterno Eu faço parte desta família de amor Minha missão é evangelizar Muito bom dia, você acompanha a partir de agora o programa Pai Eterno Seja bem-vindo a este nosso encontro de fé e devoção Hoje você vê o último capítulo do Em Nome da Vida Esta semana homenageando a cidade de Trindade E para começar, vamos conferir o calendário da AFIP Hoje, dia 29 de agosto, lembramos uma data muito importante da igreja É o martírio de São João Batista Que foi o precursor de Jesus Cristo e veio pregar a conversão Ele foi morto a mando do rei Herodes Já no domingo, dia 1º de setembro A novena dos filhos do Pai Eterno completa seis anos de fé e evangelização no ar Desde então, muitos corações foram convertidos pelo amor do Divino Pai Eterno E no dia 3 de setembro, na terça-feira Nós, católicos, fazemos memória de São Gregório Que foi Papa da igreja Além dessas datas, a gente lembra com muita alegria Que no sábado, dia 31 de agosto Trindade completa 93 anos O povoado de Barro Preto Onde foi encontrado o medalhão da Santíssima Trindade Coroando a Virgem Maria Tornou-se cidade em 1920 Uma grande alegria para os trindadenses E também para todos os filhos do Pai Eterno do país Bom, agora nós acompanhamos mais um testemunho Sobre a nova e definitiva Casa do Pai A gente já quer participar desse novo momento agora do santuário Então a volta vai ser rápida A gente já vai vir para ver as colunas Levantando as colunas Tudo é graça de Deus É na hora certa Eu acho que esse acontecimento de tanta gente Já começa a dar um sentido Que precisamos de algo maior Então agora acho que é a hora É o momento A gente vê pela televisão Sempre está um pouco distante Mas a gente vê que as missas Eu mesmo já vim à missa aqui Fiquei em pé Então eu acho que já é o momento realmente De ter outro santuário Um santuário mais amplo Que mais gente Que mais pessoas possam participar Um dia quero ver pronta A nova Casa do Divino Pai Eterno Porque são muitos os fiéis E a gente tem que ter uma igreja Para abarcar todo mundo Todo esse pessoal Eu me sinto muito feliz Ao ver que o novo santuário Já está em fase de construção E daqui uns dias nós vamos ter ele pronto Para nós podermos visitá-lo Eu vou deixar continuidade, né? Os meus filhos, minha filhada Vou deixar para ela ver que a devoção é bonita Então eu sou feliz Estou feliz de estar aqui Nessa história eu vou estar um pedacinho Vou estar lá, se Deus quiser Se Deus permitir, eu vou estar lá, se Deus quiser E quem participa do Mural dos Devotos de hoje É a dona Carmen Alice Lá de Viçosa, em Minas Gerais Ela veio à Trindade E acompanhou as celebrações com o Padre Robson Na foto ela aparece ao lado do seu José Celso Que é ministro de Eucaristia Leitor e também pai do Padre Robson de Oliveira Você que está em casa também pode participar do programa Pai Eterno Envie sua foto ou vídeo para o e-mail contato Arroba paieterno.com.br Agora a gente faz uma pausa No segundo bloco você acompanha o último Em Nome da Vida Em homenagem à Trindade É rapidinho, a gente volta já já Música Em 2004 nasceu a Associação Filhos do Pai Eterno A FIP E veio com a missão de evangelizar De espalhar o amor de Deus a todo o Brasil Nasceu a partir do Santuário Basílica de Trindade Para reunir, formar uma grande família de devotos do Divino Pai Eterno E vive para trabalhar pelo próximo Para a vivência da fé Para mudar a vida das pessoas Se renovando no compromisso de cada um E na prática cristã E tudo só acontece pelo seu apoio Pela sua doação Faça parte desta família de amor Associação Filhos do Pai Eterno 62-3506-9800 De lugares remotos Milhares de devotos Vem rezar para o Divino Então Jesus aprova Uma basílica nova Para abrigar o peregrino Então dê sua mão Para a construção Da nova casa do Pai Eu vou colaborar Todos vão ajudar Você também vai Então dê sua mão Para a construção Da nova casa do Pai Eu vou colaborar Todos vão ajudar Você também vai Faça parte desta história Vamos juntos construir A nova casa do Pai Ligue agora E torne-se um devoto evangelizador Então dê sua mão Para a construção Da nova casa do Pai Eu vou colaborar Todos vão ajudar Você também vai Obrigada por continuar conosco Nós já estamos de volta O programa Pai Eterno Homenageia a cidade de Trindade Desde terça-feira Nós estamos mostrando em capítulos O desenvolvimento do município Que nasceu a partir da devoção Ao Divino Pai Eterno Nos 93 anos de Trindade Falar da cidade É só elogio É uma cidade histórica É uma cidade que a gente Vem reviver Nos momentos Assim da nossa história Aqui é o lugar que Eu achei Tudo aqui é bom Então eu gosto da cidade Trindade é uma cidade abençoada É um paraíso do céu É um orgulho Morar em Trindade Cada dia Até 100 mil mais Trindade hoje abriga Mais de 100 mil habitantes Aos 107 anos Dona Geralda Guarda na memória Lembranças da infância De quando aqui Ainda não tinha Nenhuma construção E gente Aqui não tinha muita gente Não, muito pouca gente Tinha aqui Tinha o convênio dos padres Tinha os padres Que moravam no convênio Os padres E os que trabalhavam São os padres O município É marcado pela fé Milhares de romeiros Passam por aqui Durante todo o ano Em busca de bênçãos Do Divino Pai Eterno Ou vem especialmente Em agradecimento Orgulhosa Dona Geralda Conta que faz parte Dessa história A senhora é devota Do Pai Eterno? Minha filha Se eu pudesse Morar dentro Da Geralda Pudesse eu trabalhar O que a senhora acha De Trindade? Não tem coisa melhor Não existe nada melhor Não existe nada melhor Só mesmo A Santíssima Trindade Só ela Daqui que apareceu O nosso Pai Poderoso Da senhora Que o Divino O Pai Eterno Apareceu aqui E hoje A quantidade de devotos E Romeiros Não para de aumentar Para quem mora aqui Em Trindade Motivo De muita alegria A igreja é o lugar Que eu mais Tenho devoção E aqui é que eu busco O meu amparo Aqui é que eu busco A minha proteção A gente se sente bem Vendo a fé das pessoas Que vem de tão longe A procura do Pai Eterno E de bênçãos E agradecimentos Que o Pai Eterno Tem feito na vida De cada uma delas Trindade me traz Uma paz Então eu acho Que eu estou mais perto De Deus Estando aqui Eu estou em casa No dia a dia Uma certeza Vou viver aqui No poder de Deus Até o dia Que o Pai me quiser Eu estou aqui Não quer sair daqui Não quero Não quero Trindade pode ser definida Em tradição Fé E muita devoção A capital da fé De Goiás Os melhores votos Em mais um aniversário Desejo que Trindade Seja sempre crescente Que seja essa cidade Que traz orgulho Para todos nós Que seja uma cidade Acolhida Que o Divino Pai Eterno Possa realmente Acolher os romeiros Assim da forma Como está crescendo Que a nova basílica Seja construída E que cada dia Venha mais gente Aqui prestigiar a Trindade E que o povo Possa ter cada dia Mais fé Trazer fé E esperança Para todo mundo Que o povo Venha para cá Que aqui é bom lugar Parabéns Trindade Eu te amo Trindade É isso aí A gente agora Se despede de você Muito obrigada A você que esteve conosco Amanhã nós temos Um novo encontro De fé E devoção Tenha um dia Muito abençoado Fique com Deus Sou operário Na obra do Pai Eterno Eu faço parte Desta família de amor Minha missão É evangelizar E ajudar na construção Da nova casa do Pai Padre Robson de Oliveira Leva você ao encontro Leva você ao encontro Do Pai Eterno As bênçãos do Pai Eterno Alcançarão sua família CD nos braços do Pai Compadre Robson de Oliveira O maior ato de amor O maior ato de amor Dar a vida e o salvar Em toda missa se renovará CD nos braços do Pai Compadre Robson de Oliveira 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 Compadre Robson de Oliveira